Aqui é só porrada Só as melhores E não tem pra ninguém Na bocala do morrão Atividade de noite Profissão perigo Colecionando inimigos Inimigo de bota preta Inimigo bandido também Nós já tinha mais de cem Foi naquela noite fria Foi de surpresa aquela opera Foi cheque mate Não deu pra reagir E hoje estou aqui Na prisão Na cela com meus irmãos Que saudade do mundão Na prisão Que saudade do mundão Na prisão Na cela com meus irmãos Que saudade do mundão Na prisão Que saudade do mundão Dói no coração Dói no coração Do outro lado da muralha Sou mais um detento Na cadeia E estou preso Pagando pelo que eu fiz Sei que eu mereço Vou ter que pagar o preço Envolvidão Vários artigos Fuzil G3 na mão Na bocala do morrão Atividade de noite Profissão perigo Colecionando inimigos Inimigo de bota preta Inimigo bandido também Nós já tinha mais de cem Foi naquela noite fria Foi de surpresa Aquela operação Foi cheque mate Não deu pra reagir E hoje estou aqui Na prisão Na cela com meus irmãos Que saudade do mundão Na prisão Que saudade do mundão Dói no coração Na prisão Na cela com meus irmãos Que saudade do mundão Na prisão Que saudade do mundão Dói no coração Dói no coração A cadeia virou A cadeia virou A cadeia virou Não tente se esconder Os monstros tão na febre Pra pegar você Arranca os das suas pernas Joga lá de cima Eu tava no comando As bandas da faxina X9 cagueta Tu tentou correr Testou a nossa febre Vai se arrepender Samana petichoso Os ralante nervoso Meu falha no sistema Hoje ficou sem pescoço É desse jeito mesmo Assim que tem que ser Tem que ser forte e fiel Pra não morrer Porque nós temos Nossas forças e peças na mão Pra invadir Pra enquadrar qualquer situação O salve o BDA E o fogo na bomba Sétimo seu paraíso É a rua da lama Essas são nossas quebradas Pode levar a pé Um salve pro cacheto E pro complexo da maré A cadeia virou A cadeia virou A cadeia virou A cadeia virou Não sente Pra se esconder Os monstros Tão na febre Pra pesar você Arrampos Acontece nas cadeia A cadeia virou A cadeia virou Não sente Se esconder Os monstros Tão na febre Pra pecar você Arrampos Dessa cena Joga lá de cima Eu tava no comando Eu tava no comando As manos da pagina A cadeia virou 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 Não sente Toda a família carcerária Lembrando que a prisão Não é eterna Cadeia Não é feita pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tu não sabe o abraço Que eu tô com a dedo Pra você Cadeia Não é feita pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tu não sabe o abraço Que eu tô fazendo pra você O moleque nasceu Começou a sobrevivência Mas o bagunço morava Tinha muita violência Foi crescendo Vendo tudo Em sua comunidade Uma parte de seus manos Já perderam a liberdade Em um telefonema Começou com seu irmão Dizendo que só vai tá triste Por essa decepção Quarta-feira sem visita No domingo tem jantem Quando a mãe for pra visita Eu vou te visita Também Cadeia Não é feita pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tu não sabe o abraço Que eu tô guardando pra você Cadeia Não é feita pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tudo sabe o abraço Que eu tô guardando pra você Oi Liberdade Liberdade em Marapé Liberdade pra Capela Liberdade em Vila Temos Pros irmãos da Divinéia Liberdade pra Siria Liberdade pro Sistema História o cadeado Tapa o Morro da Penha Oi Liberdade em Vorel Liberdade em Dois Irmãos Liberdade em Cacentinha Canta Galinha Canta Galinha o Pabão Lili Prado na Brasília E pro Morro da Penha E pro Morro da Mangueira Eu não posso dormir Que eu tô guardando E me dê Cadeia Não é vida pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tudo sabe o abraço Que eu tô guardando Pra você Cadeia Não é vida pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tudo sabe o abraço Que eu tô guardando Pra você Liberdade pro Sistema Liberdade pro Macuco Liberdade pra Lindóia E Lili pra todo mundo É o MC Careca Mandando um cossidinho Ele é da CDD Eu sou a do Dali Cadeia Não é vida pra ninguém Cadeia O dia do céu também Cadeia Liberdade em CDD Tudo sabe o abraço Que eu tô guardando Pra você Canal do Youtube O Coringa Vida Louca Só quem viveu o frio Atrás de uma grade Conhece o calor Da preciosa liberdade Vitória a nós A todos que estão no arrebento A tranca prende a gente Mas não prende os pensamentos Eu vou mandar Um salve pra rapaziada Está agora Do outro lado da muralha Nós navegamos Em um navio Cheio de grades Sempre a procura Irmão da areia Da liberdade Cada minuto é necessário Eu vou me adiantar Caixão não tem gaveta Daqui nada vou levar Só role ponte Pra calar O grito dos safados Que continuam insistindo Em caminhar errado O certo é certo Humilde vai prevalecer Simplicidade com os parceiros Eu sempre quero ter Pros aliado e pra plateia Eu fiz essa canção Aqui é um 5-7 Aqui só tem ladrão Avalou Hoje nós damos as leis Demorou Mas chegou a nossa vez História, tranca, liberdade Pra todos os irmãos A nossa ideia é quente Renatinho e alemão A nossa ideia é quente Quem não tem sai do refrão A nossa ideia é quente Aqui não tem conspiração A nossa ideia é quente Renatinho e alemão Liberdade 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 Foi o diabo que inventou as grades Pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora A família também tá sofrendo lá fora Foi o diabo que inventou as grades Pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora O coração chora, chora A família também tá sofrendo lá fora O bagulho é louco sim Eu vou dizer qual é No sofrimento tem vários irmãozinhos de fé Só quem viveu o frio atrás de uma grade Conhece o valor da preciosa liberdade E a vida é louca São vários desacerto Mas não tem tempo de ter arrependimento Caiu pra cima do sistema e não teve dó Duas pistolas na cintura meteu o veró Troca de tiro Ele ficou na mira Se entregou Pra rever a família Necessidade Põe o ser humano a perder Foi pro arrebento Pra família ter o que comer Mas Deus está olhando Só ele pode julgar Com muita fé Pra chegar seu alvará Foi o diabo que inventou as grades Pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora A família também tá sofrendo lá fora Foi o diabo que inventou as grades Pois nunca conheceu a dor de uma saudade O coração chora, chora A família também tá sofrendo lá fora Foi liberdade 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 Liberdade